Mais de 20 mortos será o balanço de um ataque da aviação turca no sudeste da Turquia, junto à fronteira com o Iraque. A investida aconteceu sobre a localidade Hortaço. Ao que tudo indica, a Força Aérea visou um grupo de contrabandistas que havia atravessado a fronteira, tomando-os por rebeldes curtos. Os combatentes do PKK têm incitado ataques à Turquia a partir de território iraquiano.